Serra E enche de orgulho o meu sertão Nosso mascote É Lampião Preto e laranja as cores do meu coração Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada a cada partida Vai bater mais forte o coração Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada és minha vida És paja, é uma da caruba, és meu sertão Serra, ó terra mãe És patrimônio cultural da nossa história Nas cores preto e laranja Serra a talhada destinado a vitória Serra a talhada, futebol clube O time que enche de orgulho o meu sertão Nosso mascote é Lampião Nosso mascote é Lampião Preto e laranja as cores do meu coração Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada a cada partida Vai bater mais forte o coração Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada és minha vida És paja, é uma da caruba, és meu sertão Vem vibrando toda a torcida Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada a cada partida Vai bater mais forte o coração Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Serra a talhada és minha vida És paja, é uma da caruba, és meu sertão Vem vibrando toda a emoção 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 Legenda Adriana Zanotto